A equipe do Peharol, Giacomazzi, o toque atrás para o Bencocheia, faz a abertura com ela é o Rogério, Alex, tem o domínio, Alex, 2, aí está a cobrança, a bola vem no primeiro pau, bola curta, o Peharol ainda tem o domínio, o toque mais atrás para o Bencocheia, o cruzamento, bola muito aberta, é apenas arremesso lateral para a equipe do Paulo Borjas, Bencocheia, olha como se mexe o Bencocheia, O recante do Palmeiras, Candinho, para sair dessa marcação não, fica o Euler, lá na estase, vamos passando aí dos 12 minutos nessa primeira etapa, 0 Palmeiras, 0 Penherol, é a PSN com o nosso... O Palmeiras quer saber se tem condições ou não de continuar, agora uma coisa que começa a me preocupar também, da área, fica de olho ali o Eiffelio Gonzalez, está aí a cobrança, a bola no meio, Júlio, o Eiffel, o time muito, muito, muito forte na marcação. Final da Libertadores da América, aí está a cobrança da pauta, o toque no meio, 7 cartões amarelos, nessa Libertadores da América, sim, todo o Brasil curtindo isso aqui na Pan-American Sports Network. E daqui a pouquinho tem mais para você, hoje aliás, uma noite maravilhosa para o futebol brasileiro, na Libertadores da América, já já mais um jogo decisivo, vai zero. Aí a falta em cima do Ben Cocheia, a falta apontada pelo Epifânio Gonzalez, no detalhe para você. Vai subindo o time do Penharol, é um time perigoso, vai subindo o Penharol, o Palmeiras vai vencendo 1 a 0, o gol do Neném aos 26 minutos. Nessa primeira etapa, o Palmeiras que precisa mais um, pelo menos, para levar a decisão para os pênaltis. Já tivemos uma decisão. Tem pela direita, mais o Júlio, pela esquerda, é uma opção que o Palmeiras tem. Vai subindo o Cancela, faz o toque no meio para o Ben Cocheia. Abertura, uma armação, acho que é longe demais. Se tem armação, esse pênalti é o Epifânio Gonzalez daria. Eu concordo, eu também não acredito em nenhuma armação e até porque eu tenho uma opinião. Todo mundo fala minutos desse primeiro tempo, Palmeiras está na frente, Palmeiras tem um, um golaço do Neném, zero para o remenso lateral. Já cobrado, Ben Cocheia. E agora uma cena curiosa, Tel, porque o Epifânio Gonzalez é... O Fernando, o Rogério, por ali na marcação, Ben Cocheia vai para a cobrança. Está aí o Ben Cocheia com muito efeito. Organização, está aí no detalhe para você. Limpou e limpou, bonito, em cima do Euler. Ben Cocheia. Alex nele, um jogo decisivo. Ben Cocheia na cobrança. Está aí o Ben Cocheia, o toque no meio. Tem o domínio, o toque atrás do canso. Mas o Palmeiras quer mais ainda nesse primeiro tempo. Se salva ali Henrique Rosário Maense, Atlético Mineiro ao vivo. Os atletas. Põe espaço, Ben Cocheia. Só agora vai chegando o Neném. Fica à distância o Neném. Ben Cocheia. A abertura. Vai pintar o cruzamento, a bola vai passando por todo mundo. Não chegou ninguém. Cocheia na cobrança dessa pauta. Estamos chegando aí a oito minutos dessa segunda etapa. Vai saindo na cabeça, agora sim faz o domínio. Limpa em cinésimo sexto título italiano. Ben Cocheia na cobrança dessa pauta. Melhor para o Alex. Está aí o Alex com liberdade. Se manda o Palmeiras. Já foi puxado. Leva a falta de vencida. Se manda o Alex. E o jogo vai ficar mais bonito. Olha o Penharol. A abertura. O Pachaco, a defesa do Marco. Se perde como não perdeu o Marcelo Ramos. Vai se mandando para a equipe do Penharol. Tenta encontrar espaço. Vem Cocheia. Esse conhece. Para cima do Agel. Na proteção Agel. Aí vem a cobrança. A bola no primeiro passe. Agora é a vez do Penharol. Olha como o jogo fica aberto. Fica mais bonito para você. Vem Cocheia. Faz o toque no meio. Bem Cocheia. O Franco fica pedindo na direita. A abertura com o Cancela. Mais aberto tem o Zinho Gonzalez. É uma falta perigosa contra o gol do Marcos. Já cobrada. Olha o Marcos. Gol é do Penharol. Feiras três. Penharol um. Grande do Garcia. Palmeiras não pode tomar esse tipo de gol. Falta de atenção. Aí vale a capimba. Jogadores do Penharol. Reservas continuam no aquecimento. Olha o Cláudio Teixeira. Que é o assistente do Felipão. E hoje fazendo as vezes do Felipão. Vai a loucura. Experiência. Aí eu lembro de um Dunga. Eu lembro de um Antônio Carlos. Que teria retardado a cobrança. Olha o Penharol. Mais do gol do Eduardem. E eles passaram pela torcida do Paulo. Bem Cocheia na cobrança. Aí o Bem Cocheia. A bola no segundo pau. Mas o impedimento já está marcado. Não vale nada. Não vale nada o impedimento marcado. Ataque. E entra o número 20, Bueno. Que é um jogador mais de meio. Do México esperando o vencedor desse confronto. E daqui a pouquinho tem Atlético Paranaense. E Atlético... Juventus e Perúdia. E Lázio e Redina. Tudo isso pra você aqui na PESA. Amejamento técnico, tático. Vale. Cheia na cobrança. Aí o Bem Cocheia. A bola batida. Que é a maneira agora o Agel. Bem Cocheia. Rogério na marcação. É um jogo nervoso. Esse resultado. Raja coração. Já já tem pênaltis. Aqui no Parque Antártica. Mas tem tempo ainda o Palmeiras. Pra evitar essa cobrança de pênaltis. Ficou caído ali. Me parece o Cafu. Sentindo. Quando disputou a bola por cima com o jogador Euler. Vamos para a cobrança do arremesso lateral. Bem Cocheia. 45 minutos. Vamos a 49 minutos. E você segura aí. Vai acontecer de meio. Aparece o Fernando. A pressão agora é do Penharol. Bem Cocheia. Romero. Bem Cocheia. Finalzinho de jogo. Agora sim vai pintar a substituição na equipe do Penharol. Brasileiro. Bem Cocheia. O homem carregado. Muita experiência. Contra a estrela de Marcos. Vai Bem Cocheia. Vai Bem Cocheia. Batida. Gol do Penharol. Bem Cocheia. Faz 1 a 0 para o Penharol. Foi bem na bola o Marcos. Mas o pênalti muito bem cobrado. Agora Marcelo Ramos. 18 do Palmeiras. Bem Cocheia bateu fortíssimo. Bola rasteira.